Temos de acordar para as consequências da agricultura convencional e agir nesse sentido. Caso contrário, estamos a comprometer o futuro das próximas gerações. Cresci aqui com o meu irmão. Estive fora durante 10 anos para ver o mundo e apaixonar-me pelo vinho. Em 2019, regressei a casa inspirada e motivada pelo potencial de fazer algo verdadeiramente especial em cortes de cima. Em conjunto com a equipa, orientamos a nossa energia para a produção de vinhos de maior qualidade. Acreditamos que trabalhar com a natureza é parte essencial da nossa transformação. Guiamos-nos pelos princípios da agricultura biológica e regenerativa. Vemos a Quinta de uma forma holística, um ecossistema em equilíbrio. Como estamos a reduzir a nossa área de vinho aos melhores terrois, estamos assim a aumentar a biodiversidade e policultura na Quinta, plantando floresta e trazendo de volta os animais. Trabalhamos e fortalecemos a nossa comunidade local, como parte essencial do nosso processo. Compreendemos que a vida é essencial em todas as fases do vinho, desde a poda respeitadora à mínima intervenção na adega. Estamos a criar um pulmão verde, que se assume como uma resistência à crescente intensificação da agricultura no lentejo. Queremos mostrar e inspirar que existe outra forma de acrescentar valor ao nosso amado alentejo. Não apenas para nós, mas para as futuras gerações. O meu nome é Ana e sou a segunda geração em Cores de Cima, no Alentejo, Portugal.